Boa tarde, gente. Regina, eu e minhas plantas. Eu quero filmar aqui os girassóis para a Ju. A minha amiga Ju diz que adora girassol. Esse aqui é o girassol da minha filha. Olha que lindo. E eu vou filmar um outro girassol aqui maior ainda. Olha para isso, gente. Olha que coisa mais linda esse girassol, gente. Está aí, Ju? Mata para a vontade. Tu que sonhou com girassóis rosa. Mas não tem girassol rosa não, hein? É girassol amarelo. Só que hoje está chovendo aqui e não dá para ver tanto amarelo. Aqui o pequenininho de novo. Olha, cadê o pequenininho? Olha, Regina, estou bem na frente. Está vendo, Ju? Lindo, 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 lindo. Isso é para ti, meu amor. Deixa eu puxar isso aqui. Olha só. É isso aí. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Era isso que eu queria mostrar. Não esqueça de dar um like, né, gente? Se vocês gostarem dos girassóis. Tchau, tchau.